A primeira pergunta que eu fiz foi, mas por que que ela cortou o cabelo? Ela cortou por quê? Por uma necessidade, por uma desilusão, por um... Não, 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 não é nada disso. Por que que você, Perla, cortou o teu cabelo que era a sua imagem, durante décadas? Primeira vez um apresentador também, fazendo uma pergunta dessa. Porque, entende, nunca dei satisfação, que é uma coisa muito minha com Deus e Espírito Santo. Já doei no Brasil, mas eu doei agora, pelo motivo da minha irmã, que está, Estela, que cuidava de mim, está com câncer, e então tenho que passar por vários exames da química, e eu não queria isso. Então, eu me cortei, eu mesma, para doar na cidade de Areguá, onde está a minha casa, em São Lourenço da Assunção, que dá uns 15 quilômetros. Areguá está o hospital de câncer, e aliás, se chama os ninhos olvidados, as pessoas olvidadas, as pessoas esquecidas, que estão lutando contra o câncer, sem condições, muito precárias, que eu vi, e me doeu esse coração. Então, eu resolvi doar meu cabelo. Quem cortou seu cabelo? Eu. Quando você começou a cortar teu cabelo, o que você sentiu? Eu me senti aliviada. Verdade? Tranquilamente. Quem gosta de mim, vai gostar como eu sou. Já conhece meu cabelo, já sabe quem sou eu, e acho que isso faz parte. Como eu gosto de mexer com planta, eu vejo que tem muda, meu cabelo volta a crescer outra vez. Então, já vi muitas cenas do hospital de câncer, de tudo, e nunca... As pessoas não se conscientizam por vaidade. Não, que coisa. Minha irmã chorou. Minha outra irmã, Fanny, também chorou. Todas choraram. Pra quê? Se é tua marca registrada, e agora o que vai ser? Então, o público vai gostar. Agora tem toda a tecnologia. Se coloca, aplique. Entendeu? E? Sim. E coloco. Pronto, acabou. E estou com a consciência tranquila. E como está tua irmã? E ela também está fazendo os processos da saúde dela, mas eu ensinei a ela, eu digo assim que ela está passando por uma prova, exame da vida. Provação? Sim. E a vida não pergunta se a gente quer ou se nós estamos preparados. Ela vem... Exatamente. Ela vem... Eu não esperava, eu não queria isso. Eu já chorei escondida aqui, mas eu procuro falar, mandar mensagem pra ela. Pessoal, agradeço muito os artistas paraguaios e os artistas brasileiros que hicimos pra ajudar, arrecadar dinheiro pra ela. Então, Estela faz parte da minha vida, a minha irmã, a Fanny. Aliás, sempre cuidei de todos os meus irmãos, do meu pai, da minha mãe e tudo. Eu não queria essa doença pra ninguém. Então, é uma coisa que Deus me dá um dobro, saúde que eu quero. Aqui está o contato de Perla. Aqui está o contato através desse telefone que está aqui embaixo aparecendo pra você levar a Perla até a sua cidade, até a comemoração aí da sua cidade, o Nordeste que tanto me assiste. Geraldo Luiz, eu gostaria de trazer a Perla aqui pra cantar. Aqui está o contato dela, está passando aqui embaixo. Tem um último presente pra você. Ai, é... Posso mostrar uma coisa pra você? Olá, hermana. Olá, irmã. Desde Paraguai. Estou saludando. Que bom que estás aí no programa de nosso querido amigo Geraldo Luiz. Ele é uma pessoa que significa muito pra mim. Todos os anos que eu estive no Brasil cuidando dela. O Brasil sabe, eu mais de 30 anos que cuidei dela. E dizer pra minha irmã, com todos os anos que eu estive com ela, que ela foi muito importante na minha vida. E que ela continue com a carreira que ela tanto gosta, que é de cantar. Obrigada por cuidar. Nós toda a família cantamos verdadeiramente, mas eu parei de cantar pra cuidar dela. Ela me está fazendo muita falta. Nas boas, nas mães, como os irmãos, né? A gente sempre se leva. E ela verdadeiramente significa... tudo pra mim. Eu te amo, minha irmã. Se cuida. Tá bom? Vou brincar muito, tu, da Bia. Tá bom? Se Deus quiser. Não vou demorar muito tempo pra voltar aí com você. Tá bom, meu amor? Um beijo grande. Um beijo grande pra todas as pessoas que estão presentes aí. Tá bom? Desde o Paraguai, a Estela. Amo muito vocês. Obrigada, Geraldo. Um beijo. Não acredito que você pegou essa... Que ela não quer aparecer em câmera, não quer aparecer em nada. Ela fez questão. Ai, Jesus. Que Jesus a cure. Ai, é o único. Eu sempre falei pra ela... Que Jesus... Que tenha tempo pra Jesus... Que a misericórdia do Pai cuide dela. Sim. Eu sempre falei isso pra ela. Ela falava pra mim assim, não sei como que você consegue. Eu subo no palco e eu sou outra. Porque ele é meu maestro lá em cima no palco. Então, muito obrigada. Vai melhorar se Deus quiser ir à Virgem. E os bons médicos. Cuide desse dinheiro pra fazer o que você precisa aqui. Os shows vão começar a aparecer. Os colegas de televisão vão começar a te chamar. Porque eles são muito... São muito queridos. E eles sabem quanto que você é querida. E... O Brasil te ama. 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 Obrigado.